Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos começar a conversar sobre o tecido nervoso. Mas antes de começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse de se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. A função do tecido nervoso é a de conectar as diversas áreas do nosso corpo, mesmo se elas estiverem muito distantes entre si, através de uma comunicação específica e rápida. É constituído esse tecido nervoso através de células conexas entre si, capazes de receber as informações sob a forma de estímulos e elaborar e transferi-las a outras células na forma de um impulso nervoso. São os neurônios as células que realizam essa função e esses neurônios são sustentados pelas células da neuroglia, ou também chamadas simplesmente de glia. O tecido nervoso também é altamente vascularizado, pois o processo de transmissão dos impulsos realizados pelos neurônios necessitam de bastante energia, logo existe um alto consumo de oxigênio. Do ponto de vista anatômico, o sistema nervoso se divide em sistema nervoso central, ou SNC, composto pelo encéfalo e medula espinhal. E tem também o sistema nervoso periférico, ou SNP, composto pelos nervos cranianos, que se originam do encéfalo, nervos espinhais, que se originam da medula espinhal e os gânglios, que são os conjuntos de corpos celulares dos neurônios. Na embriogênese, o sistema nervoso central se origina do tubo neural, enquanto o periférico se origina das cristas neurais, logo possuem derivação ectodérmica, começando a sua formação a partir da terceira semana de gestação. No neurônio, podemos destacar três elementos estruturais, que são os dendritos, que são terminações nervosas especializadas em receber os estímulos. Temos também o corpo celular, que por sua vez pode ser também denominado de soma e representa a região central do neurônio, onde está contido o núcleo. E depois temos os axônios, que é um prolongamento que vai se originar a partir do corpo celular e ele irá realizar a transmissão do impulso. O neurônio pode possuir o seu corpo celular no sistema nervoso central e o seu axônio no sistema nervoso periférico, ou ele pode possuir toda a sua estrutura no sistema nervoso central ou toda a sua estrutura no sistema nervoso periférico. As células neuronais se conectam umas com as outras através de junções denominadas sinapses, mas elas também podem realizar junções com outros tipos de célula, como já analisamos em outras aulas, as junções neuromusculares. A sequência de junções entre neurônios se denomina rede neural. Essas redes podem ser microcircuitos responsáveis por funções específicas, como por exemplo a aprendizagem, a memória, os reflexos, os movimentos. Já os macrocircuitos são formados por conjuntos de microcircuitos e estão relacionados a funções menos específicas e mais complexas, como por exemplo a cognitividade, o comportamento, a consciência. E é importante ressaltar que essa rede neuronal varia de indivíduo a indivíduo e também varia com o passar do tempo dentro de um mesmo indivíduo. Um outro exemplo de microcircuito são os reflexos, que vão usar de dois a três neurônios nesse microcircuito, onde no sistema nervoso periférico o neurônio vai perceber calor ou dor e enviar a informação à medula espinhal do sistema nervoso central. Lá a informação pode ser recebida tanto diretamente por um motor neurônio, que vai estimular o músculo esquelético a se contrair, ou antes disso a informação pode passar por um interneurônio presente na medula espinhal, que aí por sua vez vai transmitir a informação para o motor neurônio. As funções do sistema nervoso dependem das interações entre os neurônios, e as interações mais complexas são observadas no sistema nervoso central, e a localização dos neurônios em todo o sistema nervoso não é algo casual, e sim estão bem organizadas, possuindo limites anatômicos bem definidos. Em relação à organização anatômica, temos que no sistema nervoso periférico a organização é mais simples. O conjunto de corpos celulares vão formar os ganglios, enquanto o feixe de axônio vão formar os nervos, que podem ser os nervos espinhais, que quando eles se originam da medula espinhal, ou os nervos cranianos, quando eles se originam do encéfalo. Já o sistema nervoso central, ao possuir uma anatomia mais complexa, ele pode ser subdividido na matéria cinza, também conhecida como substância cinza, composta por corpos celulares dos neurônios, que esses corpos celulares dos neurônios também podem ser conhecidos como pirenóforos, e eles vão constituir uma estrutura denominada centro. No encéfalo, os corpos celulares vão formar o córtex cerebral, que acolhem os centros superiores, responsáveis pela integração da informação. Também podemos observar a substância branca, composta pelos feixes do axônio. Quando esses feixes do axônio têm origem e destinação comum, vai se definir os tratos. Os centros e os tratos representam elementos fundamentais de comunicação entre o encéfalo e o resto do corpo, e eles vão formar as vias. Existe, por exemplo, a via sensorial, que leva estímulos de receptores periféricos aos centros superiores do encéfalo, e tem também a via motória, que leva os impulsos dos centros do sistema nervoso central aos órgãos efetores. Com órgão efetor, quer dizer o órgão-alvo que vai responder a este estímulo nervoso. É possível evidenciar os corpos celulares dos neurônios. Logo, é possível distinguir uma zona externa, composta pela substância cinza, e uma interna, composta pela substância branca, rica em axônios, cobertos por mielina. A substância cinza forma o córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, e que esse córtex cerebral se dobra, dando a aparência enrugada quando analisamos este órgão externamente, como, por exemplo, em alguma dissecação, ou quando vemos alguma imagem deste órgão do cérebro na internet. Na medula espinhal, porém, irá ocorrer uma inversão das posições. A substância cinza vai se encontrar internamente, e a substância branca no externo. Tendo em vista a organização funcional do sistema nervoso, podemos distinguí-lo na componente sensitiva aferente e a componente motória eferente. A sensitiva aferente é composta por neurônios sensitivos, que recolhem os estímulos por parte de receptores, e levando esses estímulos aos centros de integração no sistema nervoso central. Já a componente motória eferente é constituída por motoneurônios, que vão enviar impulsos aos órgãos-alvos, como, por exemplo, os músculos esqueléticos ou glândulas. A componente aferente possui a via somática, enquanto a componente eferente possui a via visceral ou involuntária. Os receptores que captam os estímulos podem ser tanto interoceptores, quando percebem estímulos internos, podem ser os esteroceptores, quando percebem estímulos externos, como, por exemplo, temperatura e pressão de algo que vem a contato com nós, além de perceber também os estímulos dos nossos órgãos de sentido, e podem ser também os proprioceptores, quando estes são capazes de perceber os estímulos relacionados à posição do nosso corpo no espaço ao nosso redor, como, por exemplo, em processos de locomoção e postura. Os interoceptores vão induzir uma via visceral, induzindo, por exemplo, a ação da musculatura lisa cardíaca, além das glândulas, enquanto os esteroceptores e os proprioceptores vão induzir a via somática, induzindo a ação da musculatura esquelética. Por isso, a componente eferente pode ser ainda subdividida em sistema nervoso periférico somático, que é a porção da via eferente que controla a musculatura esquelética, responsáveis pelas respostas voluntárias, e tem o sistema nervoso vegetativo ou autônomo, que controla diversas tipologias de efetores, que podem ser várias estruturas e processos involuntários do nosso organismo, como, por exemplo, aqueles que os nossos órgãos internos realizam. Porém, não necessariamente a via somática é feita com a nossa consciência. Por exemplo, o arco reflexo que nós realizamos quando tocamos em algo muito quente ou pisamos em um espinho, também é somático, mesmo sendo inconsciente. E uma última subdivisão da via eferente é aquela entérica, que vai enervar o aparelho gastrointestinal. É isso aí. Essa foi nossa aula introdutória sobre o tecido nervoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui e irei aguardar vocês em um próximo vídeo. Nesse canal, eu quero falar tudo sobre medicina. Fui!